Tá na hora da história! Cantos e contos de todos os cantos eu vim contar Quantos encontros azuis e amarelos irão brotar Escolhe a chave da história de hoje pra gente! Uma chave? Uma chave pode ser? Esta verdinha aqui pode ser? Ah, olha só! É a história da Cinderela Baiana! Uma história que a minha avó me contou! Ah, vocês vão adorar! A minha avó dizia assim Que era um lugar no interior da Bahia Que existiam duas comadres Uma era pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré E a outra era rica, rica, rica de marré desse As duas mulheres tinham filhas E as duas meninas, como acontecia lá na Bahia Se chamavam Marias, é? A Maria da comadre pobre e a Maria da comadre rica Como a comadre pobre Tinha uma menina assim menorzinha Todo mundo chamava ela de Mariazinha E todos os dias a comadre atravessava o rio E ia lá pra ajudar a outra que era rica no serviço da casa E a mulher ficou sendo a madrinha da menina E ela falava assim Oh, minha comadre Me dá essa menina pra mim Deixa que eu cuido dela direitinho Me dá ela pra mim E a mãe Amava a filha, né? A mãe dizia, não Só tenho uma filhinha Eu não dou não Eu não dou não Quando foi um dia Ela fez um plano diabólico Com a intenção de matar a comadre É! Chamou a mulher pra ir tomar um banho no rio É, pra ir tomar um banho no rio Naquela parte mais funda do rio Na parte do poço Quando chegou bem na beirinha Ela empurrou a arma Isso! Lá dentro É! E naquele tempo não tinha esse negócio de saber nadar Ninguém sabia nadar Ninguém sabia nadar Eu só sei que a mulher afundou E ela morreu Ela morreu! Mas ela não morreu assim de vez Ela encantou e virou um peixe Um peixe que era a coisa mais linda Que ficou morando ali Bem naquele rio Quando a mulher voltou, né? A comadre Fica A menina falou assim pra ela Cadê minha mãe? Cadê mãinha? Ah! Sua mãe ficou ali fazendo não sei o que Ela já é vem Ela já é vem Mas cadê mãinha? Ela enganou a menina A menina era pequena Deu um cafezinho Uma broinha e tudo E com o passar do tempo Ela acabou esquecendo da mãe Esqueceu Quando ela tava meninazinha assim De sete pra oito anos A comadre já juntava aquela trouxa de roupa da casa toda E dava pra menina ir lavar sozinha no rio Ela ia chorando Porque ela não sabia lavar, né? Ela era pequena Não sabia ainda assim lavar a roupa, né? Ela via uma velhinha lá lavando, esfregando E ela começou a chorar Porque ela vendo que o negócio tava difícil, né? Quando a lágrima salgada dela Pingou na água doce Daqui a pouco Minha vó falava assim É, vem agabrino É, vem aquele peixão Que era a coisa mais linda Um peixe dourado Abria a boca assim e falava com a Maria Ô, Mariazinha Que que você tem que tá chorando desse jeito? Ela foi minha madrinha Que me mandou vir lavar essa roupa E eu não sei lavar E o peixe falava Me dá, Maria, a roupa aqui Que eu lavo pra você O peixe abria a boca daquele tamanho A menina ia colocando a roupa E ele afundava Quando era meio-dia Não Antes do meio-dia O peixe voltava com a roupa já toda lavada, dobrada e seca Menina É Era só fazer a trouxa e voltar pra casa Nossa Quando chegava em casa A madrinha falava Maria Mas quem foi que lavou essa roupa? Tão bem ligeira, tão bem lavada Que você não sabe lavar roupa desse jeito, menina? E ela espumava, cosmeia em cima da menina E ela Fui eu, minha madrinha Fui eu Ela não acreditava, né? Porque ela sabia a maldade que ela tinha feito Mas deixou passar Quando foi Da segunda vez Que a Mariazinha Foi lá pra lavar a roupa Ela nem ficou chorando Porque ela achou Já que o peixe, né? Que ia ajudar ela Ela não ficava nem chorando Mas a comadre rica Mandou a filha dela Lembra? Que também chamava Maria E falou assim Você vá pra ver Quem é que tá lavando essa roupa de Mariazinha Que ela não sabe lavar a roupa assim Tão bem ligeira Tão bem lavada Volta e conta pra mim E a outra Maria foi A Mariazinha chegou O peixe abriu a boca A Mariazinha colocou a roupa lá dentro O peixe, ó E foi lá Lavar toda a roupa E a Mariazinha, gente Ficou ali brincando Naquela beira de rio Ela cantava assim, ó O sol vai nascendo ali Eu vi uma velhinha assim Com a trouxa desse tamanho Água baixinha assim Lava, lava, lavadeira Quanto mais lava, mais cheira Lava, lava, lavadeira Quanto mais lava, mais cheira O sol vai nascendo ali Eu vi uma velhinha assim Com a trouxa desse tamanho Água baixinha assim Estende, estende, lavadeira Quanto mais lava, mais cheira Estende, estende, lavadeira Quanto mais lava, mais cheira O sol vai nascendo ali Eu vi uma velhinha assim Com a trouxa desse tamanho A água baixinha assim Estende, estende, lavadeira Quanto mais tende, mais cheira Estende, estende, lavadeira Quanto mais tende, mais cheira Estende, estende, lavadeira E a Maria pegava a roupa da boca do peixe E ia voltando pra casa Mas o peixe disse assim pra ela O que? Falou assim, Mariazinha Se a sua madrinha descobrir que sou eu Que estou lavando a roupa Ela vai querer me pegar Ela vai querer me comer Você não experimenta de mim nada Nem pra ver se tem sal Se isso acontecer Certeza que você vai me cozinhar Você junta tudo que sobrar de mim As espinhas, as escamas, tudo E enterra na porta dos reis Em horas que ninguém veja E ela Ela não vai descobrir Ela não vai Quando ela voltou pra casa A madrinha tava com aquele olho vermelho Arregalado de ódio De uma raiva que saia daqui da barriga Ia subindo, 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 subindo Subindo, subindo E ela falou Maria! Ô Maria! Eu já sei que é um peixe Que toma sua roupa e lava Pois saiba que eu vou pegar esse peixe Pra mim comer Eu vou pegar esse peixe pra mim comer Inventou que tava com vontade de comer um peixe Que tinha que ser o peixe dourado lá do rio Mandou não sei quantos pescadores Ir lá pra pegar esse peixe E... Pegaram o peixe Pegou! Pegou o peixe! Pegou! Pegou! Puxado! Essa história é bem puxada! É, então ia Mariazinha fez o que fez igual você lá Começou a chorar, claro Coitada da Mariazinha Ela sabia que aquilo ali Não era um peixe qualquer Que só podia ser A mãe dela ali, encantada Mas ela fez tudo direitinho Cozinhou Nossa, não provou nem pra ver se tinha sal E a madrinha falava Hum, não tá com fome não? Não vai querer comer não? Ai, gente Foi horrível Eu só sei que tarde da noite Quando todo mundo já estava dormindo Ela juntou todos os restinhos do peixe Todas aquelas espinhas E foi numa noite sem lua Até a porta dos reis Fiz um buraquinho Enterrou o que sobrou E voltou pra casa Quando amanheceu Tava um cheiro Tão gostoso Na porta dos reis Onde ela enterrou Aquele restinho do peixe Tinha nascido um pé de flor Que era a coisa mais linda É, uma flor maravilhosa Uma rosa azul É, e o peixe Tinha desaparecido Só tava aquela flor lá O príncipe olhou e falou Nossa, mas que é isso? Que eu nunca vi Essa flor aqui antes Ele quis pegar a flor pra ele na hora Na hora que ele foi pegar A flor subiu Cresceu Ficou lá em cima Quando ele se afastava A flor descia Ficava pequenininha Ai, quando ele ia Pegava Sumia E ficava lá em cima Quando ele se afastava Descia Ai, ele vendo que o negócio tava difícil Ele já foi logo prometendo Que se fosse uma menina, moça Que tirasse aquela flor Que ele casaria Se fosse uma senhora, né Ou um senhor Que ele dividiria metade da riqueza Todo mundo tentou Quando foi Pegar Subiu Quando afastava Descia E ai ele ficou Mas não tem pessoa mais nenhuma Que pode vir aqui Tirar esse pé de flor pra mim E um dizia Eu não tenho Outro Eu não tenho Até que a madrinha, né A comadre rica falou Eu tenho uma meninazinha Mas ela não pode vir não Que ela tá muito suja E o príncipe disse Traga assim mesmo Daqui a pouco É, vem Maria Com aquele vestidinho Coisa Toda suja Descalça Que a mulher dava todo o maltrato Pra bichinha Olhou pra flor E começou a cantar assim Flor, minha flor Flor, vem cá Flor, minha flor Laia, laia, laia Como pode um peixe vivo Flor, vem cá Viver fora da água fria Laia, laia Como poderei viver Flor, vem cá Sem a sua companhia La, laia, laia La, laia, laia Esse nobre cavalheiro Flor, vem cá Quero seu perfume Terlaia, laia, laia, laia E cantando assim Ela assim Quebrou a rosa E entregou pro príncipe Ele viu que a menina Era especial, né Então, ele colocou ela Pra dentro de casa Pra terminar de crescer Que tava muito menina moça, né Pra casar É Quando ela cresceu Ele casou com ela E foi a festa mais linda Que a minha avó já viu Era assim, é Tinha de tudo lá Cantou música de peixe vivo Foi aquela alegria E a comadre rica A madrinha da menina Ficou só com a inveja Porque a riqueza mesmo Tinha que ser só da Mariazinha E assim Uma Estrela no céu brilhou E essa história Se acabou Uou Adorei essa cinderela baiana Eu também Eu achei totalmente excelente Ai, que bom que vocês gostaram Ai, eu adorei Muito obrigada Muito obrigada Por você vir até aqui, Rafael Obrigada a você É, Rafael E também muito obrigada Por você vir aqui, Mafuane É, Mafuane Mafuane Nossa Uau Sabe que eu nunca tinha escutado Um nome igual o seu? Mafuane O meu nome é super comum, gente Lá na África É O meu pai me deu esse nome Pra homenagear os nossos ancestrais Ele me disse que significa Terra natal Mas quando recentemente Eu estive em Moçambique Para recolher histórias E colocar no meu chaveiroeiro Eu descobri que o meu nome Também significa guardadora de rebanhos Em uma língua que se fala em Moçambique Que se chama Xangana E como eu não crio gados Então agora eu virei uma pastora de histórias E eu guardo histórias aqui No meu chaveiroeiro Uau Uau Demais Demais Maravilhoso, Mafuane Muito obrigada Adorei todas essas histórias Eu que agradeço Um dia que quiser ouvir mais É só me chamar Opa Até chamada, até chamada Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal